Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceiais Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo Levanta a sua mão, levando a sua mão Levanta a mão, levando a mão Levanta a mão, levando a mão Levanta a mão, levando a mão Se não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é muito mais escura, perto do amanhecer Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Levanta a ele, cara Melhor pedido Levanta a ele, cara Levanta a ele, cara Louvão, louvão Que se foda a Maria Joaquina Cirilo vem senta de camisa coladinha Tá fazendo trap, tá bonitão Mas não vai ganhar do Sabuão na improvisação É verdade, porque você não tem refrão Olha o style dele, camisa da natação Esse ZBZ é fraco A camisa é pra combinar com seus pés de pato Sabuão, se eu não me engano Ele vai pular logo na piscina de Ramos Aí, esse quer proceder? Mó style pra nadar no rio Tietê Ó, de fato, o que eu venço sempre é eterno Igual o parque aquático Você vai de tobogã Direto pro inferno Entende, sem calor? Manda uma rima boa Em nome do senhor Sinceramente, eu não quero pagar de simpatia Desculpa se eu não ataquei você Esqueci que você existia Rimas em três Dois, um, rima Você fala que ele é o Cirilo Seu verso só deu vacilo Você já tá entendendo que você é meu parceiro Só que esse Cirilo pega as pretinhas Você se enganou que ele anda com palma inteiro Mas você vai sovar Não adianta tentar Na improvisação Acho que eu gostei do coração Você só falou do estilo Gostou do clipe aqui do Negão Gostou do clipe aqui do Negão Porque nós é pretão E nós é disposição Achou que ia ganhar Só que me matar de toca Vixe, tchê Vou tapar o pau, cari louca Rimas em três Dois, um, rima Ah, é que eu faço improvisado Não sei se você aguenta nesse versado Sabe qual é o problema? Que vocês vão se amassar Eu sou negão e tenho mono Enquanto você cola jogado Aê, família Muito barulho pra esse How do you Aê, por onde a gente quer começou Muito barulho Para quem gostou Nas Imagine Mikezins Sabuó Que parede mexe Barulho Para quem gostou Nas Imagine Black Panther E Derek B Dereck B Poder 1 a 0 E tudo o que vai Contra Vocês querem o que? Contra Levanta a mão 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 Caralho A Leste Assim Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Ei 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 Ah Ah Prefiro levantar a voz Do que levantar o fuzil Batalha da Leste Melhor do Brasil Prefiro levantar a voz Do que levantar o fuzil Batalha da Leste Melhor do Brasil Campanho Oh 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 Vem parar 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 Comunidade Humildade Humildade Sagrada Cidade Nem escutando Rariel Tão quebrada Que é de verdade Por isso que agora Eu te mando pro céu Cê não entendeu Bem que te espanca Você só tá arrumado Porque é o Bob de banca Você não aguenta E é por isso que eu tô nesse beat Você não sustenta Os melhores da geração Contra essa dupa horrorosa O beat é do Rariel Nós é uma junção venenosa Mas é uma junção venenosa Vamo até nós Se demissir Porque ele não manda prosa Você não tá arrumado Cê tá no B.O. Sem dinheiro Pra comprar roupa Porque gasta em pó Fazer um fiz Infelizmente Aqui na batalha Cê tá bacalhada Por um tris Infelizmente Corta o mal Pela raiz O Zeus tirou o raio do céu E jogo ele no seu nariz Ele falou do Bob Agora é sem truque Que é tanto empaldeia Que fez o cabelo do Jayalook Aí, cristalha Agora eu vou ter que falar Rariel, você no baile Enquanto ela tá chacoalhada É, ou eu vou de pá Sabe que agora você não trega Cê sabe agora Você é a pã Vigão de infinito A velha na régua Pô Vê-se-fra-gui Só a vela Só te-có-ra-brus Pó-fé-la Pó-fó-fé-me É o otário Se é meme Olha o rei do Kudjairo Aí cê tá ligado Esse que é o delay Dessa rima eu não gostei E muito menos as mei Essa verdade é muito as mei Eu odiei Cê tá de toca Ele falou Pó-fé-lo Fala o cara de louca Lá tinha eu não vou Volta pro chão Cala a boca Tá entendendo? Eu vou dizendo Vê se é ligeiro No improvisado Seu pai é padeiro Vão amassado Vem se erou 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 E aí, família, levanta a mão geral, levanta a mão geral, só vai soltar esse terceiro quando todo mundo tiver cavouco alto, certo? É o DJ Ladder no beat, solta o beat, DJ Ladder! E aí, família, levanta a mão geral, só vai soltar o beat, DJ Ladder! E aí, família, levanta a mão geral, só vai soltar o beat, DJ Ladder! Veste! 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 Oh! Oh! Vou tentar, esperar, esperar, vou tentar No seu interesse, no seu interesse, no seu interesse No seu interesse, no meu interesse, no meu avião No seu interesse, no meu interesse, no meu marico Falou que eu caí, vocês não se acham Eu caí no chão, viste, caralho, borracha No seu interesse, no seu interesse Você não mandou um speed plus, só que você desmerece Caralho, borracha, achei que um pequeno milagre tinha morrido E por isso eu faço improvisação Ei Kai Black, vem buscar os seus irmão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai ser salingado, patonete, conversado, sabe qual que é o problema Infelizmente tá aqui na batalha, tá vaga, ela não tá no esquema Infelizmente, eu tô nessa track Pode chamar o Kai que eu já tô com o cartão Black O Henrique Batembe, vem acelerado, passa essa decoragem uns vezes Por que você tá rimando assim, parece que tá mandando um WhatsApp pelo cidade do Acenses Você tá rimando um pouco, apanha, fica de pé na boalto E faz quadradinho de oito Seu foda toco a menha, Henrique Batembe já te mata Agora eu sou nas linhas, ouvindo o gato de você, tô indo Porque eu tô de África do ín, vir pra África do ín, do Pra África você tá indo Só que esse é seu freestyle E você tá regredindo E por isso não vai pra África Vai pro subterrâneo Você não pisa no boot Mas eu piso no seu crânio É o nicho Infelizmente, aqui na batalha hoje eu conquisto Se a novinha da fora, ela é o reconquisto Se pisa no meu boot, nega, eu vou virar o bicho Não, 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 você não vira o bicho Sabe que eu bato você na linha Meu parceiro, você morre e vai virar a cabelinha Você vai pra África também Vou pra galera, o baile Ui, batiu, aonde é o bom dela Vá, batiu, 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 batiu Se você falar que a cabelinha é uma mulher, se você tá ligado, eu não vou fazer Não vou fazer o que você tá fazendo, não vou animado Se é que você não fizer aquele tão desígio Não pisa no meu boot, não rima no meu brinque Na zona oeste, vale de favela No Elipa, vale de favela Lá na leite, vale de favela Você paga de palma na minha frente amarela Lulipom, 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 Lulipom Guerra, 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 guerra E mais em 3, 2, 1, e mais O que eu matei, esse cara no restato Cê sabe arrombado, cê vai ser amassado Eu sou o caseirinha, na improvisação Pode pegar, boazuca, derrubei o caseirão Ele falou que ele rameirou Que ele derruba o cabeirão Sabe, meu parceiro, eu te mato Fazendo aquela minha canção Eu sempre mato o meu retal E hoje você até vira no chão Vai voltar pra gerar e dente do cachão E aí, Peco Barulho, peça, trotão e aplaudiu Barulho, Ludwig, do céu Barulho, 돌�io, disciplines, coldşam E aí, família, caralho Calmou, calmou Calma Não existe quarto round não O quarto é só na casa de vocês No hotel e no motel Vamos que vamos, certo? Por ordem de rima Barulho quem gostou das imagens de Black Panther e Dereck Diferente Night Night Barulho quem gostou das imagens de Mackenzie e Sabu Certeza? Calma Gente, não existe isso Vamos lá, barulho e mão pra cima Quem gostou das imagens de Black Panther e Dereck Barulho e mão pra cima Quem gostou das imagens de Basque e Mike Que barco De Mike, Zé e Sabu Deus, cara, certo? Desculpa aí o erro Dereck, Black Panther para a próxima fase Mas sem maldade, muito barulho para Sabu Oi, Mike, Zé e Mike E aí